A intervenção que nos traz aqui hoje é uma matéria que é cara à autonomia e ao desenvolvimento desta região. Ainda na passada semana, quando a minha intervenção no período antes da ordem do dia, abordei a questão relativa ao desenvolvimento que o ensino superior público trouxe para a região, nomeadamente na resposta daquilo que são uma economia qualificada, geradora de empregos e, acima de tudo, de oportunidades para as novas gerações. Sabemos bem o tratamento que, e como muito bem disse, o Governo da República tem dado ao nosso ensino superior na região. Classificou, inclusivamente, naquele plano Costa e Silva, como um possível polo para uma universidade atlântica que é Conselho dos Açores, desrespeitando todos aqueles que, através da sua atividade, lecionaram e formaram na nossa região gerações e gerações de madrinses. Mas a minha questão é muito mais simples. Nós temos hoje um crescimento da nossa universidade e da sua procura em diversos cursos, nomeadamente nos últimos dois anos, e temos com isso uma necessidade de aumento de resposta. Aumento de resposta não só das valências que já existem e dos projetos já desenvolvidos, como também do desenvolvimento de outros projetos que tragam capacidade de atratividade a novos académicos e também uma capacidade de atrair novos alunos para se formarem e escolherem a nossa faculdade, pelas nossas faculdades e a nossa universidade no geral, pela sua capacidade distintiva na formação. Nesse sentido, temos visto que não só o contrato que referiu de 1.2 milhões por ano não tem sido uma resposta dada, como também é do conhecimento público, pois, embora alguns não queiram fazer valer essa informação, que é preciso mais financiamento para os novos projetos, financiamento esse que é da responsabilidade do Ministério do Ensino Superior e que não tem vindo, nem tem sido acordado, nem assumido pelo Governo da República. Sra. Deputada, de que forma é que a nossa universidade pode crescer e para que áreas, nomeadamente nos centros de investigação, sendo que, por parte de quem tem ou de quem deveria ter a responsabilidade, o tratamento é o desprezo e de completo ignorar daquilo que é o trabalho de dezenas e dezenas de profissionais no ensino público desta parte. Muito obrigado, Sr. Deputado.